Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês as previsões para a semaninha de vocês. Então, bora aí ver o que vocês vão escolher de pedrinha e quais são os acontecimentos positivos, negativos, a energia da semana de vocês. Tudo bonitinho. Então, meus amores, fica aqui comigo que tem coisa boa pra vocês hoje nessa mesa. E antes de iniciar a nossa jogada da semana, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E já considera deixar o seu like no vídeo pra auxiliar a plataforma aí a passar pra mais pessoas e também no crescimento do canal. Tá bom, meus amores? Se vocês têm vontade, de repente, de passar por uma consulta comigo, tem aí algo dentro de vocês que vocês precisam trabalhar, meus amores, não hesite. Entre no www.priscilaholística.com, exatamente. Lá tem todos os meus trabalhos, tem um linkzinho que leva você diretamente pro meu WhatsApp. E aí a gente pode conversar, capa simples, eu não sei qual é o tipo de consulta, é minha primeira vez. Você consegue me explicar? Eu te explico tudo bonitinho, passo a passo de como funciona a tiragem com baralho cigano e te explico qual que é a tiragem melhor para o seu momento. A gente fica, tá bom? A gente fica, novamente, né, falando www.priscilaholística.com, meus amores. E, sem mais delongas, bora pra essa mesa pra vocês fazerem a escolha da pedrinha e a gente vê como vai ser a sua semana. Muito bem, meus amores, vocês vão fazer agora as escolhas da pedrinha de vocês, tá? É aquele momento que eu sempre falo pra vocês, acalmarem o coração, acalmarem a mente, tá? E seguirem aí a sua intuição da pedrinha que vocês querem, tá? Hoje eu tenho aqui a drusa diametista. A pedra pirita. A pedra pirita. E a amazonita. Tá? Meus amores, escutem a sua intuição, pausam o vídeo se houver a necessidade de vocês quiserem aí ouvir com mais afim, com a intuição de vocês. E eu vou iniciar com a drusa diametista, tá bom? Vou pôr as pedrinhas aqui de lado. Deixar a diametista aqui ao meio. E bora ver a energia da semana de vocês, tá? Vamos lá. Hoje eu vou fazer uma tirada diferente, tá? Vamos ver. O pessoal não tem que falar gostado muito, eu acho, daquela, tipo, lá, vou mudar um pouquinho, tá? Vamos lá. A energia de quem escolheu a drusa diametista. Apego ao passado. Vamos agora aqui com o baralho cigano. Para pegar amor, financeiro e espiritualidade. Bora lá. Amor, financeiro e espiritualidade. Como é que vai ser a semana de vocês? Para o amor, para a vida financeira e aquela, realmente, de ter aquele puxão de orelha da espiritualidade. Então, amor, financeiro e espiritualidade. Pô, louco. Muito bem. Vamos agora para a ação da semana. Ação da semana de vocês. Brotar. O arcanjo da semaninha de vocês. Esse aqui é novo. Opa. Arcanjo da semaninha de vocês. Tá vendo com o arcanjo Uriel. E bora aqui com o poder animal. Deixa eu dar uma embaralhadinha. Qual é o poder animal que vocês vão estar nesta semana aí? Qual que é a dica? Coelho. Coelhinho. Deixa eu ter do lado do urso. E vamos pegar a mensagem, né? Hoje a mensagem eu vou usar como pergunte ao oráculo, tá? Vamos lá. Esse aqui fica aqui para a gente terminar a nossa leitura. A gente vê o que está dizendo nela, né? E, meus amores, bora lá, né? Vendo aqui a energia de vocês da semana, que está vindo aí com o apego ao passado, né, meus amores? Essa energia aqui, ela fala muito quando a gente está muito apegado às coisas que já não fazem mais parte da nossa vida, né? A gente está tão apegado nas coisas, de como a gente era antigamente, de como as coisas davam certo, de como, de repente, as relações eram, que de certa forma, vocês não conseguem sair desse quadro, né, que vocês se colocaram e ficar saindo e ficar olhando, sabe? Muitas vezes a gente, na hora que a gente repara, a gente para horas do nosso dia relembrando, recordando como era o nosso passado, como era a nossa vida, e muitas das coisas a gente vê, assim, que não prosseguiram, não andaram, e a gente precisa andar pra frente, né? Então, meus amores, é o momento de vocês pararem, olharem pra vida de vocês, verem de repente o quanto vocês estão se perdendo em vocês mesmos, né? Quando a gente fica muito preso no passado, a gente não enxerga as coisas que estão acontecendo, a gente não vê as coisas positivas que aconteceram na nossa vida, a gente não tá vendo tudo que possa vir, né? Por quê? Porque é difícil a gente aceitar que as coisas mudaram, a gente aceitar que tenha novas possibilidades na vida da gente. Então, meus amores, essa semana aí trabalha o despertar do presente, o despertar do futuro, né? É aquela coisa, é muito bom a gente ter o nosso coração acalentado por lembranças, mas o problema é que a gente não pode viver nelas. Já passou. Se o passado ele fosse bom, a gente tava lá vivendo nele, mas não, a gente tem que evoluir, é pra frente que a vida anda, é pra frente que as coisas ganham o corpo. Então, meus amores, bora aí viver, bora aí curtir os momentos de vocês, bora aí fazer as coisas que mais vocês querem, mas pra essas coisas acontecerem, vocês precisam aí se despedir desse passado. Aceitar que a vida, ela anda pra frente, que as coisas, elas têm aí uma nova conjuntura na vida de vocês mais positiva, tá bom? Vamos aqui falar da vida amorosa de vocês, que veio com a carta dos pássaros, meus amores. Semana aí. Essa semana, né, eu costumo falar que os pássaros é uma carta muito positiva pro amor, mas ela também tem as suas peculiaridades, né, por que eu falo isso? Porque a gente também tem que saber respeitar o espaço do outro, né, e quando eu falo a carta dos pássaros, tipo, nessa parte assim, ah, a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar que muitas vezes o outro precisa movimentar, o outro precisa, tipo, também ter a sua individualidade, mas os pássaros eles sempre estão juntos, né, só que aquela coisa, né, quando o passarinho ele vai, né, montar o ninho, vai fazer as coisas, a fêmea tá voando, né, então geralmente a fêmea tá fazendo as coisas, não sei o que, não sei o que, ela voa pra arrumar o ninho, né, e o macho tá por ali, não sei o que, aí aquela coisa, ela bota o ovinho, ela fica chocando ali. Se o passarinho macho voltar pro ninho, ele voltou porque ele quis, ele voltou porque ele se sente amado, se sente desejado, se sente, né, tem todos esses aspectos positivos ali. Então, meus amores, o que eu quero falar pra vocês é que pra vocês não ficarem fazendo muitas, como é que eu posso falar, tipo, modificações em vocês, pra essa pessoa sempre voltar pra vocês, pra essa pessoa sempre voltar ao seu ninho, entende? A gente tem que entender que nós somos nós, e aí a gente tem o nosso jeito, né, a gente tem que ter a nossa individualidade, a gente tem que curtir os nossos momentos, a gente tem que curtir as coisas que a gente quer na nossa vida, e da maneira mais simples, da maneira mais tranquila possível. Então, meus amores, o que eu falo pra vocês é, é uma semana pra vocês, lógico, curtirem, né, uma semana aí pra vocês opinarem, fazer as coisas juntos, mas compreenderem que se a pessoa falar o não, não significa que essa pessoa não te ame, significa que ela tá fazendo, tá cuidando da vida dela, como você cuida da sua vida, entende? Então, seja mais paciente essa semana com o seu amor, seja mais paciente com as coisas que vão acontecendo, é aquela coisa, nada de pegar e se estrupiar, sair correndo e falar assim, ah, pelo amor de Deus, não falou comigo, não sei o que, não, calma, não se irrite por coisas pequenas, não se irrite por bobeira, não arrume briga, não arrume confusão pelo que não precisa ser colocado, entende? Curta a companhia quando você tiver a companhia da pessoa perto de você e quando vocês estiverem separados, liga a sua vida. se você fez, se você foi o que você é todos os dias, sendo sincera com o seu sentimento, sendo sincera com você e ele volta sempre, é porque ele tem motivos pra voltar, porque ele gosta de você realmente, ele ou ela gostam de você realmente. Então, não fique de repente aí fazendo caraminhola, sabe, tipo, fazendo charme, fazendo doce, fazendo freio, sabe, não! Porque no final isso irrita, e aí a pessoa ela voa pra outro ninho. Pra você que é solteiro, eu vejo uma semana de comunicação, né, de vocês aí muito comunicativos, conversando com várias pessoas e no final da semana podendo conhecer alguém, tá? Eu vejo aí vocês aí atinando bem, uma comunicação muito positiva e no final as coisas ganham do meu corpo, tá? Então eu vejo a minha comunicação muito legal. E falo também de novo pra vocês, né, meus amores, cuidado, tá? Não é porque a pessoa não respondeu na hora que ela não tá interessada, todo mundo tem uma vida pra viver, tá? Às vezes a pessoa esqueceu o telefone que tá trabalhando e num outro momento ela vai te responder. Logicamente, né, tendo um senso, né, é aquela coisa que a pessoa sumiu cinco dias e apareceu no final de semana tendo de sair, aí vocês aceitam e a pessoa faz caca aí, né, tipo, sejam analíticos, né, prestem atenção, tá bom? Parte financeira, meus amores, carta da estrela, né, semana muito positiva aí para a parte material, a parte financeira, né, eu vejo aí vocês brilhando bastante, né, na parte profissional, né, vocês aparecendo. Pra quem está empregado, eu vejo aqui novas possibilidades, né, tipo, de repente aí vocês assinarem novos contratos, então as possibilidades das pessoas vendo o seu brilho, das pessoas falando assim, nossa, como falando de tal, tô trabalhando bem, sabe, vocês sendo reconhecidos, tá? E é assim, né, não se preocupem, né, vocês têm brilho próprio, então não fiquem esperando outras pessoas fazerem as coisas pra vocês, vocês têm esse brilho, tá? Pra quem está desempregado, meus amores, eu vejo grande possibilidade de vocês iniciarem alguma coisa que vocês querem, então esse conselho que eu acabei de falar pra vocês, né, que vocês têm brilho próprio, então, pelo amor de Deus, meus amores, não fiquem esperando ninguém aí pegar na sua mãozinha pra fazer as coisas que vocês têm que fazer, a ação é com vocês, se a gente fica esperando sempre o outro fazer, o outro fazer, o outro fazer, a gente, nossa vida não anda, e aí o que acontece? O sonho, eles ficam, mas a gente também tem que fazer a outra parte, que é a ação, pra que as coisas aconteçam positivamente, tá bom, meu amor? Bora aqui pra parte espiritual, que ela fala aqui da carta do urso, né, o urso aqui é uma energia muito forte, né, falando pra vocês tomarem cuidado, meus amores, nessa semana com a inveja, com pessoas aí que querem aí te usar, com pessoas que querem aí, de certa maneira, utilizar a maldade com vocês, pessoas que querem fazer maldade com vocês, pessoas aí que podem querer tirar proveito de alguma situação, tá? Então, a espiritualidade está te colocando aí esse alerta, né, tomar cuidado com pessoas desse jeito, com pessoas desse perfil, tá? Cuidado, meus amores, com relacionamentos abusivos essa semana, tá? Relacionamentos abusivos não é só de relacionamento com marido e mulher, homem, entendeu? Tipo, tem amizades abusivas, tem coisas abusivas aí que podem aí, de certa maneira aí, sabe, pesar na semaninha de vocês, então tomem cuidado, meus amores, essa semana, a espiritualidade tá falando aí, né, essa energia. Também, meus amores, a espiritualidade fala pra vocês tomarem cuidado aí com preguiça, sabe? Essa carta aqui da finança, né, a carta aqui da parte do financeiro que veio com a carta do... da estrela, muitas vezes ela fala assim, né, da gente esperar muito as pessoas darem aquele aval, as pessoas, olha, que empurramzão na gente e aí a gente faz o quê? Ah, fulano não fez e fica lá esperando. Não? Vocês têm que fazer por merecer também, tá? Uma semana aí de vocês trabalharem, de vocês focarem no que vocês querem fazer também. Entende? Nada de nada de nada de ficar aí parado vendo as coisas acontecerem desnecessariamente essa semana, tá bom, meus amores? A ação da semana de vocês veio com a carta do brotar, né, essa carta aqui, ela fala muito de vocês aí entenderem que a gente precisa ter solo fértil pra poder brotar. Se a gente tá em algum local que a gente não se sente bem, que a gente tem que ficar se mudando, se mudando pras coisas acontecerem, esse lugar não é pra gente. Então, entendam essa semana de que pra que a gente possa ser feliz, pra que a gente possa sermos, né, nós mesmos e pra que a gente possa ter as coisas que nós queremos, né, tipo o dia rinco, nós temos que sentir aonde a gente pode fazer isso, né, e quais são os momentos e ter a paciência, né. Então é aquela semana aí de vocês plantarem, né, pra vocês poderem brotar, pra vocês poderem aí lá na frente colher o que vocês querem na vida de vocês, meus amores. Então, é uma semana de vocês identificarem relacionamentos, tá, de repente relacionamentos aí que vocês sabem que vocês têm que, de certa maneira, ficar aí se modificando, se fazendo, não sei o que, não sei o que lá, e no final, tipo assim, gente, eu não vejo uma luz no final do túnel pra esse relacionamento aqui que eu tô vivendo. Então, meus amores, é o momento do quê? Dá o vazare, embora. Não adianta ficar esperando, não adianta ficar, sabe? Não, bora sentir aonde vocês podem brotar, bora sentir aonde vocês podem viver com mais com mais avinco nessa vida, tá? O anjo, o arcano, o arcanjo, né, que vem pra vocês, vem o Uriel, né, que ele fala assim, brilhante ideia, sua ideia é divinamente guiada, por favor, tome medidas para torná-la realidade, sim, meus amores, olha isso aqui, ó. Carta da Estrela, falando que vocês têm brilho próprio, bastam vocês pegarem e chegarem e fazer. Não é esperando o outro. Vocês têm o poder na mão de vocês, meus amores, é só chegar e fazer. Não fique esperando coleguinhas virem fazer parcerias pra... Não! Dá o início, põe o pé a mão na massa, bora fazer, bora acontecer. Entende? Bora viver, nada de ficar aí, sabe? Ai, mas eu tô chateada com a minha vida. Gente, às vezes a gente precisa mexer outras áreas da nossa vida pra gente poder mexer em tudo. Entende? E se a gente ficar parado por conta de uma raiva, de uma área, tudo bagunça. Então, bora, bora mexer nisso, tá? A energia de vocês da ação da semana do animal, vem o coelho. E o coelho é coelho ou lebre, né? Ele fala assim, ó, a tua energia do crescimento. O coelho atinge a idade adulta muito rapidamente. Momento de aprender a não temer o crescimento espiritual para tornar-se mais do que é. Hora de engenhosidade, escutar a voz interior, ser ágil e fértil em todos os níveis. Eu sou o consciente da atividade que cresce e expande, que produz com coragem e eficiência. Sou o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar em todos os planos da minha existência. Meus amores. Eu costumo falar que se tem medo, vai com medo mesmo. Se joga. O medo, ele não é um sentimento ruim. Ele é um sentimento bom. Por quê? Porque ele nos alerta do perigo. Mas ele não pode ser a causa da gente não tentar ir à frente. Então, bora. Semana aí pra vocês muito fértil. Semana aí das coisas acontecerem. De vocês deixarem esse passado aí que tá te travando e ir embora. Seguir a vida. Tá bom, meus amores? Bora aqui pro conselho, né, do Pergunte ao Oráculo. Que ele fala assim, quando tomamos uma decisão, o universo aciona a energia e propicia a ajuda. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com a fico. Gente, vocês precisam mais de quê? Pelo amor de Deus. Bora. Bora trabalhar. Bora ser feliz. Bora pra tiragem de número dois. Porque a tiragem de vocês não tem mais o que falar, meus amores. Excelente semana pra vocês. E vamos lá, meus amores, com a pedra de número dois. A pedra pirita. E bora já aqui pegando a energia de vocês, meus amores. Energia da semaninha de vocês. Qual que é a energia da semana de você que escolheu a pedra pirita, meus amores? Bora, 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 bora ver. Vamos lá. Adiamento. Adiamento. Preso no passado, povo tudo adiando, gente. Olha a vida passando. Lá, 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 lá. Bora aqui. Com as energias. Para a vida amorosa, financeira e espiritual. Amorosa, financeira e espiritual. Vamos. Amoroso. Cavaleiro. Financeiro. Olha, gente, que coisa maravilhosa. E o espiritual. Tá bom. Vamos lá. Bora para a energia da semana de vocês. Qual a energia da semana de quem escolheu a pedra pirita. Guiar. O anjo da semana. O arcanjo da semana de vocês. O arcanjo Uriel. Animal da semana de vocês. A força animal da semana de vocês. Meus amores, força animal. Não vou sentar porque eu... Essa aqui eu tenho que fechar o olho para puxar. Opa. A cabra. E... Aqui falta a mensagem. Uma mensagenzinha da semana de vocês. Dá uma demorcada aqui. E muito bem, meus amores. Vamos iniciando aqui, né? Com a energia de vocês que veio com a carta do adiamento, né? E essa carta aqui, meus amores, ela vem com aquela reflexão da gente pensar o que a gente está adiando. Na nossa vida. O que a gente está poupando, sabe? O que a gente está deixando para depois. Qual é a área? O que vocês estão fazendo? Tem alguma área da vida de vocês que vocês estão adiando? Que vocês não querem enxergar o que vai acontecer? O que que está acontecendo que vocês não conseguem se transportar para fazer as coisas? Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amores. Por mais duro que possa parecer. Não adianta a gente adiar as coisas achando que amanhã o dia vai estar melhor, as novas possibilidades vêm, as coisas ressoam de outra forma. Não adianta a gente adiar as coisas. Entende? De jeito nenhum. O que acontece é que por muitas das vezes, meus amores, a gente só perde o nosso tempo. E por muitas das vezes, quando a gente adia as coisas, a tendência desse adiamento, de tudo isso ficar parado e aumentar os problemas e aumentar as coisas. E a gente ficar apenas ali vendo as coisas acontecerem. É muito grande. Meus amores, quem aqui escolheu essa aqui, pode assistir a de número 1. Porque essa parte, ela encaixa totalmente com quem está apegado no passado. Quando a gente tem um apego no passado, a gente adia tudo que é novo na nossa vida. Repara a imagem, meus amores. A paisagem está colorida. A roupa está colorida, mas a pessoa está... Está largada. Está esquecida. Está adiada. É o medo de vocês se colocarem aí no presente. No futuro de vocês. Nas execuções que vocês precisam fazer. Olhar para vocês e começar a dar valor às coisas que precisam ser colocadas em pauta. Não dá para viver relacionamentos fadados a não darem certo. Ficar presas em relações desse jeito. Não dá para ficar em empregos que vocês já não têm o ânimo de fazer as coisas. Ah, mas eu estou... Mas aí o desemprego... Gente... Quando a gente quer uma coisa na nossa vida, a gente busca sempre ir atrás. Por mais difícil que é. E eu me coloco muito como exemplo disso. Um dia, eu ainda... Lá para frente, né? Eu vou ainda fazer um vídeo para vocês conhecerem a holística. Por que eu virei a holística? E eu falo que eu ainda sou uma pessoa que eu deixo muita coisa para trás. Adiando. Não que eu deixei, tipo... Não, eu adio muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Só que eu sei que na hora que eu fui retomar tudo aquilo que está lá para trás, a minha dor de cabeça vai ser muito grande. E aí vem o adiamento. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. É melhor olhar as coisas com a realidade. Com a frieza. E seguir. E fazer. E tirar essas coisas do adiamento. Focar nelas também. Dar atenção para elas. Para que essas coisas elas sumam. E a gente consiga, sim, aliviar o nosso presente. O nosso futuro. As energias virem para a gente. As coisas fluírem com mais facilidade na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente está travando tudo isso, meus amores. Porque a gente não faz nada. Então é o momento da gente pegar e parar e olhar. Refletir. Prestar bastante atenção no que a gente está adiando hoje na nossa vida. O que a gente precisava pegar e prestar atenção hoje. Não amanhã. Hoje. Amanhã é o incerto. O ontem já passou. O que eu tenho hoje é o hoje. O que eu tenho na minha mão é o hoje. Então vamos aproveitar o hoje. Vamos fazer as coisas hoje. Não conta com amanhã. E o passado já foi. Você já perdeu isso aqui. Passou. Tá bom, meus amores? Vamos agora aqui para o amor. Aqui veio com a carta do homem, né? O cavaleiro. E ele vem trazendo a racionalidade no amor, né, meus amores? Semana aí de muita racionalidade de vocês tomarem aquela coisa, né? É o equilíbrio, né? Nem tão equilibrados e nem tão sensitivos, né? Nem tão ali, tipo, muito vinculados ao amorzinho, as coisas que vêm acontecendo, né? Então, meus amores, eu falo para vocês nesta semana aí, para vocês buscarem ser mais equilibrados no amor, né? É uma semana para não fazer joguinhos, para não ficar, sabe? Também, eu falo joguinhos, mas também não é uma semana para vocês ficarem apontando ser amado, sabe? Ah, porque isso aqui é culpa sua, não sei o que lá, 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 sabe? Não, é uma semana aí de vocês não ficarem fazendo joguinhos, de vocês trabalharem mais racionalidade. É uma semana aí que, de repente, vocês também não estão muito afim, sabe? Tipo, de ficar muito no romantismo. Então, é uma semana aí para vocês se controlarem aí, de repente, com excesso de... Como é que eu posso dizer para vocês, meus amores? Um excesso de sinceridade, sabe? Para não machucar? Então, calma, tá? É uma semana aí para vocês sentirem, né? A carta do... Ele vem vestido de coração, de coração. Ele vem vestido de amor, de vermelho. E a carta é a do coração, né? Que fala dos sentimentos. Então, ele vem cheio de sentimentos, mas é uma semana aí que, talvez, vocês não queiram muito demonstrar esses sentimentos. Vocês queiram ficar mais na de vocês, mais quietinhos, sabe? Tipo, tem outras coisas que vocês precisam resolver nessa semana. Então, vocês não estão muito vinculados para partes, sabe? Tipo, do amor, de ficar mostrando, fazendo, tá? Então, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Só cuidado aí para, de repente, vocês não se estressarem, tá? Para quem está solteiro, meus amores, é uma semana aí de racionalidade, né? Então, provavelmente vocês podem topar, né? Com pessoas aí na frente de vocês que não vão estar muito querendo, tipo, também o ato do amor, sabe? Tipo, muito romantismo, não. As pessoas que vão cruzar com vocês mais nesse caminho aí são pessoas mais frias, pessoas mais contidas, né? Nessas partes aí. Então, meus amores, eu vejo muito essa semana aí sendo uma semana mais de equilíbrio, sabe? De mais de pensamento, de mais, de repente, vocês aí focando no conhecer a pessoa do que no demonstrar o sentimento, tá? Na parte financeira, né? Como eu já dei aqui o spoiler, né? Carta do sol, meus amores. Sorte na parte do dinheiro, né? Sorte nas partes materiais. Aquela coisa, né? Quem quer fazer uma fezinha no jogo aí, meus amores, carta do sol traz essa sorte, tá? Então, de repente, vocês podem aí ganhar algumzinho aí e fazer a diferença nessa semana, tá? Mas a carta do sol é uma carta muito positiva, tá? Pessoas aí que estão procurando emprego podem aí, de repente, ver uma luz no final do túnel. A gente tem chamados por algum biquinho, né? Algum trabalho. Algum bico que pode se tornar, sim, efetivo, tá? Pra quem está empregado, eu vejo aí possibilidades, de repente, algumas questões aí que vocês estavam meio que enrolados, não conseguindo, como é que eu posso dizer? Conseguindo achar uma solução, vocês vão achar essa solução aí nessa semana, tá? No mais, é uma semana muito positiva, né? Pra vocês venderem, pra vocês comprarem, pra vocês aplicarem o dinheiro de vocês, tá? Então, é uma semana muito positiva aí pra movimentação financeira, tá? A carta da nossa espiritualidade veio com a carta dos trevas de três folhas, meus amores, falando o que é o que, né? Existem problemas na nossa vida que eles são kármicos, meus amores. A gente precisa passar pra gente poder aprender. E não adianta a gente se fechar no nosso mundo e desistir de tudo, e parar de tudo, e adiar as coisas. A gente tem que prosseguir, a gente tem que andar, a gente tem que acreditar. Então, meus amores, por menor que seja, por maior que seja o problema que vocês estão enfrentando na vida de vocês, não desistam. Sabe? É aquela coisa, a gente erra, aprende, erra, aprende, erra, aprende, e isso é o fluxo da vida. Não é porque, de certa forma, apareceram alguns galhos, algumas pedras, algumas ervas daninhas no meio do percurso, que vocês têm que largar tudo a mão e falar assim, ah, não quero mais nada não, gente. Pelo amor de Deus, pra mim, deu. Pra mim, cansei disso aqui. Chega. Não, de jeito nenhum. É o momento, sim, de vocês pegarem e buscarem as coisas novas da vida de vocês. De vocês buscarem as coisas a vinco, sabe? De vocês acreditarem nas coisas que vão acontecendo na vida de vocês, e principalmente na semana. Então, meus amores, não é uma semana de vocês desistirem, é uma semana de persistirem nos objetivos de vocês, tá? E a carta da ação, né, vem com a carta do guiar, né, de vocês aí ouvindo bastante a intuição de vocês, meus amores. É o momento de vocês prestarem atenção em tudo que vocês querem. Muitas das vezes nós somos nosso próprio, muitas vezes nós somos nossos próprios guias. Só que o problema é que a gente tem a tendência de não ouvir a gente, de não se ouvir, de ficar prestando atenção em outra coisa. Sendo que a resposta tá muitas das vezes dentro da gente. Entende? Nas coisas que a gente quer fazer. Então, eu falo pra vocês, meus amores, é o momento de vocês trabalharem o quê? Ou guiarem vocês. Ou vocês trabalharem muito nessa energia aí de vocês se verem nas partes mais positivas, de vocês interpretarem as coisas de uma maneira mais realista. Sabe? Então, aproveita. Escuta teu coração, escuta tua intuição. Então, veja o que que seu corpo tá falando pra vocês. Tá? O animal da semana, né, da força animal de vocês, é a cabra, né? E ela fala assim, que ela atua com a energia da sábia nutrição do corpo e da alma. Sobre as montanhas, evitando dar cabeçadas nas pedras por causa da sua dureza. É hora de aprender a despertar a mente com melhores escolhas. São necessárias determinação, disciplina e leveza para atingir os objetivos. Estou firme e disciplinado, com certeza e com leveza e determinação. Nesta una e poderosa presença da minha mente e do meu coração. Eu sou o poder que me proporciona o fluxo contínuo de sábios, de sábias escolhas na jornada da vida. Às vezes a gente fica tão duro com a gente e com as pessoas e com as situações e com as pessoas dando palpite pra gente que a gente acaba não ouvindo, que a gente acaba se fechando. Então, vamos abrir a nossa mente, vamos se guiar. Muitas das vezes nós não somos os donos da razão. Tem coisas aí que precisam ser colocadas a vínculo lá na frente. Então, bora abaixar a cabeça um pouquinho. Cuidado com as cabeçadas que vocês dão na vida, porque muitas vezes a gente tá dando cabeçada desnecessária. O arcanjo Uriel, ele fala aqui, ele fala assim, meus amores. Clarividência, preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você, como resposta às suas orações. Vou ler de novo, meus amores, que esse recado aqui é muito bom. Clarividência, preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você com respostas às suas orações. Vocês vão começar a receber as respostas do que vocês querem, meus amores. Então, a fé, ela tem que ser na balada, então não esquece. Tá bom? Vamos aqui pra mensagem final da mesinha de vocês, que ela fala assim, ó. É muito importante formar uma equipe e trabalhar com outras pessoas, mas caso não tenha encontrado colaboração, faça sozinho. Tem pessoas, gente, que fica tentando, né, arrumar, 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 arrumar. E sempre vê que as parcerias, elas acabam não dando certo. E aí, adia um sonho, adia um projeto, adia uma vida, porque os outros não querem seguir o seu sonho. Gente, o sonho é de vocês. Quem tem que viver é vocês. Se alguma pessoa pega na sua mão e fala assim, beleza, bora, vamos ver o que dá, beleza. Mas se não, segue. Segue, porque é a menor coisa que vocês têm que fazer na vida de vocês. Tá bom? Meus amores, se escolheram a Pedra Pirita, uma semana aí abençoada pra vocês. E bora pra Amazonita? E vamos finalizando aqui a nossa jogada, meus amores. Deixa eu tomar um piquinho de água. Porque eu não fiz isso antes de despausar o vídeo? Excelente pergunta. Vamos lá? Bora aqui ver a energia da semana de vocês. Se escolheram a Pedrinha Amazonita. Vamos lá, com a energia de vocês, escolheram a Pedrinha Amazonita. Orientação. Orientação. Bora. Carta com uma cartinha para a vida amorosa, financeira e espiritual. Amorosa, financeira e espiritual. Carta para a vida amorosa, financeira e espiritual. Vamos lá? Olha que lindo, meus lindos. Bora aqui agora para o Arcanjo da Semana de Vocês, meus amores. Vamos lá, qual é o Arcanjo da Semana de Vocês, que escolheram a Pedra Amazonita. Arcanjo Azariel. Bora para a ação da Semana de Vocês. Qual é a ação da Semana de Quem Escolheu a Pedra Amazonita. Vou esperar. Hum, Semana da Paciência. Carta Animal. Carta Animal. Qual é o Animal de Poder da Semana de Vocês. Animal de Poder da Semana de Vocês. O Galo. Interessante. E vamos para a nossa mensagem final, meus amores. Mensagemzinha final. Com o Pergunte ao Oráculo. Vamos lá. Muito bem. Então, bora começar aqui com a energia da semana de vocês, né? Que veio com a Carta da Orientação, né? E essa carta aqui, meus amores, ela fala muito para vocês ouvirem a intuição de vocês, né? Eu estou achando legal que... É interessante. Que uma tiragem foi complementando a outra. Super interessante isso. Uma tiragem veio completando a outra, que foi completando a outra, que foi completando a outra. Uma estava com apego ao passado. A outra veio a Carta do Adiamento. E essa aqui é a Carta da Orientação, que me mostra, né? Tipo, vocês todos muito ligadinhos. Que vocês precisando acreditar em vocês. Vocês precisando ter força para ver as coisas que vão acontecendo na vida de vocês. E, por muitas das vezes, a gente não tem essa força, né? A gente prefere ouvir os outros. A gente prefere... Até mesmo por conta de ego. Sabe? Uma forcinha de ego aí, certamente, de pegar e falar... Que as coisas acontecerem. Sabe? Tipo, a gente querer falar assim... Ah, fulano de tal, tô falando tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Isso daí é o ego, né? Tipo, a gente se inflando, crescendo, as coisas mudando. Então, meus amores, não vejo isso, tipo, de vocês precisarem disso. Vocês precisam acreditar mais em vocês. Vocês precisam ter mais força em vocês. E eu quero trazer isso para vocês. Eu quero ajudar vocês a ter isso. Essa força interior de vocês. De vocês aí acreditarem em vocês. De vocês ouvirem a intuição de vocês cada vez mais. Meus amores, nós temos todas as respostas possíveis e imaginárias dentro da gente. E quando a gente pergunta assim... Hum, será que isso vai dar certo? Gente, vocês já estão com a resposta, mas vocês só querem ter aquela certeza para vocês tomarem a ação. Quando vocês vêm para uma mesa de consulta, vocês já sabem praticamente total as respostas. A questão é que vocês também precisam ouvir isso. Quantas vezes eu atendi e consultei e falei assim... Nossa, é verdade. Eu senti isso. E por que você não ouviu, criaturinha? Há medo, né? Será que a gente dá um passo que não é o certo? Gente, não existe certo e errado. Existem pontos de vista diferentes. E momentos de vida diferentes. Se o seu momento de vida é o de trabalhar, de ralar, de ganhar dinheiro, de pagar as contas... Esse é o momento de vida. Não que o do outro que queira namorar, casar, ter filhos, ter uma família, seja errado. Mas são momentos de vida diferentes. São pontos de vida diferentes. Ah, porque eu ficar solteira eu vou ficar muito melhor. Mas a pessoa que está com ela também acha. Então, vocês não têm que se basear, meus amores, na vida dos outros. Vocês não têm que se orientar pela vida dos outros. Ou se orientar pelo palpite que as pessoas estão te dando. Não. Vocês precisam realmente começar a entender que vocês têm a resposta dentro de vocês. Vocês têm tudo o que vocês precisam. Está dentro do coraçãozinho de vocês e dentro da cabeça de vocês. Vocês só precisam aprender a ouvir. Vocês só precisam aprender a diagnosticar isso. Para que a vida de vocês seja mais fluida. Tá bom? Meus amores, carta do amor vem trazendo aqui a carta do navio, né? E o navio fala uma semana aí de um pequeno desequilíbrio na parte amorosa, né? De vocês buscando aí um equilíbrio. Pode ser que de repente algum de vocês possa ter passado o final de semana aí, mas... Sabe? Deu algumas edadinhas aí, vocês se sentiram bem. Mas vocês estão tentando aí, né? Se equilibrar, vocês estão tentando aí se recompor, né? Então, tenham paciência, né? Existem coisas que elas precisam acontecer sim, com certeza, na nossa vida. Para que de repente as coisas se alinhem, né? E não tenham medo, né? De repente de pegar e mudar um pouquinho a vela do barco e sabe, tipo, falar assim, Ah, beleza, eu vou deixar você aqui stand-by, tá? Já que você não sabe o que você quer fazer da sua vida, meu amorzinho, eu vou aqui tomar conta desse canto aqui, que ele também tá precisando da minha atenção. E isso não significa que você deixou de amar, tá? Só que você tá começando a priorizar outra coisa também. Porque existem pessoas, meus amores, que elas querem sempre a atenção direta. E de certa maneira, essa atenção direta, as pessoas, elas não entendem que as pessoas, elas têm uma vida, né? E que as pessoas, elas precisam viver. Que as pessoas, elas precisam trabalhar essa energia de dentro delas. Então, tem algumas pessoas que elas querem sim ser, eu sei, as atenções sempre. Então, existem momentos que a gente precisa dar uma mudada, tá? E isso não significa falta de amor. Tá? Significa que vocês também estão priorizando a vida de vocês, tá? Então, a nossa semana aí, com os sentimentos, tá? A carta do navio tem água. Então, fala dos sentimentos, fala de vocês se gostando bastante, mas também fala de vocês passando por um momento de instabilidade na relação de vocês, tá? Então, não se apavore. Tá? Não se apavore. Pelo amor de Deus. Vai tudo ficar bem, tá? Pra você que tá solteiro, meus amores, eu vejo aí uma pessoa chegando na vida de vocês pra falar que essa pessoa tá com uma demora do caramba, né? Essa pessoa já era pra ter chego, ó, muito tempo. Mas eu vejo uma pessoa entrando na vida de vocês, tá? Eu vejo aí vocês saindo, vocês se comunicando e vocês conhecendo uma pessoa, tá? Amores, semaninha tem feriado pra vocês, então pode ser que alguma das pessoas aqui conheçam alguém numa viagem, tá? Então, vai que. Carta do financeiro, carta do cão, né? Semana aí de parcerias, de vocês fechando contratos, de vocês aí, de repente, vendo algum amigo aí que tá pensando aí também, de repente, em investir em alguma coisinha que vocês também queriam. Então, é uma semana aí pra vocês prestarem atenção nisso, tá? Na parte financeira aqui, eu falo pra vocês prestarem bastante atenção nos gastos de dinheiro, tá? Cuidado, tá? Com os excessos de gastos referente, de repente, a coisas que vocês sabem aí que pode dar ruim, tá? Então, toma cuidado, toma calma, fica calminho e tal, e deixa com que as coisas vão fluindo aí com mais positividade, tá? Mas a carta do cão, ela traz aí essa parte da parceria, essa parte da união. Então, possivelmente, pessoas que estão trabalhando ou pessoas que estão desempregadas podem aí, de repente, iniciar novas parcerias, até mesmo quem esteja trabalhando possa ser aí, pode ser que esteja empregado, tá? Empregado, empregado até... Meu Deus, me perdi aqui. Pra pessoas que estão empregadas, pode ser que venha aí alguma promoção, tá? E pra quem está desempregado, pode ser que apareça aí alguma vaga de emprego, tá? Vinculado a alguma amizade que possa vir aí e fazer essa ponte pra vocês, tá bom, meus amores? E pra espiritualidade veio a carta dos vídeos, né? A carta total da espiritualidade falando aí de vocês passarem um momento de mais calma, de paz, né? De tranquilidade, de momentos bons acontecendo na vida de vocês. É uma semana na parte da espiritualidade pra vocês aí acreditarem nas coisas que vocês querem, tá? Na cura, né? De muitas pessoas aí que estão pedindo a cura de algo, de algum parente da família, ou até de vocês mesmos. É o momento de vocês pedirem, né? Porque a espiritualidade com essa carta do Lírio, ele vem trazendo essa cura, tá? E também, meus amores, a espiritualidade, ela fala pra vocês acreditarem mais em vocês. Pra vocês confiarem na capacidade que vocês têm de chegar aonde vocês querem, tá? É aquele momento de vocês pegarem e falarem assim, eu sei o que eu quero da minha vida. Eu só não sei se eu sou capaz, e a espiritualidade vem falando, vocês são capazes, sim. Não fiquem aí se batendo, se... Não, vocês são capazes, sim, senhores e senhoras, tá? Basta acreditar, tá? E a ação da semana de vocês, meus amores, eu com a carta do esperar, né? Ah, semana de paciência, meus amores. Apressado, come cru, semana aí de vocês, tem paciência. É aquela semaninha de vocês não quererem fazer nada correndo, de vocês não esperarem nada pra ontem, tá? A pessoa vai demorar pra chegar. Parte do amor. O amigo vai indicar o trabalho. Coisas vão acontecer. Tenha paciência. A cura tá acontecendo. Seja paciente. Vocês precisam se ouvir. Vocês precisam se conhecer. Sejam pacientes. O mundo, ele não gira em torno da gente. Então, a gente tem que ter a paciência e entender. Meus amores, nós nascemos de nove meses, de oito meses. Espero que as pessoas aí tenham nascido no tempo normal, né? Tenham sido aí prematuros. Mas nós demoramos muito tempo pra ficar completos, né? Ter os dez dedinhos das mãos nos pés. Ter os dois bracinhos, as duas perninhas. Serem completamente aí, né? Perfeitos. Então, tenham paciência. Tá? É uma semana regada pra vocês serem pacientes. Tá? Bora aqui pro arcanjo da semana de vocês. Antes de a gente pegar... Vou pegar aqui. A força animal de vocês. Que veio com o galo. Eu tô muito curiosa pra saber o que esse galo quer falar pra vocês. O galo atua com a energia da comunicação. O galo revela o poder do sol. É momento de estar vigilante. De ouvir a voz interior para tornar-se generoso. Despojado. Ter alto controle. Respeito mútuo e equilíbrio nas atitudes. Ser criativo e aberto ao novo. Eu sou a manifestação do conhecimento superior que busco alcançar. Sou criativo, protetor, nobre e digno. Aceito com sabedoria toda a revelação da minha vida que é justa para mim e para quem é estar ao meu redor. Que maravilha, hein? Semana de comunicação. De vocês saberem se impor. De vocês saberem aí onde é o lugar de vocês. De vocês se manifestarem. De vocês mostarem quem vocês são, meus amores. E o anjo, e o arcanjo Azariel, ele aí falando assim, ó. Lá do céu, seus entes queridos do céu estão bem. Deixe de lado as preocupações e sinta suas bênçãos amorosas. Muitas pessoas aí te levando amor, te despertando, te passando, né? Energia de amor, de carinho, de fraternidade. Então é aquele momento de vocês terem consciência disso, meus amores. Acreditem. Acredite que as pessoas lá em cima estão olhando para você. Não tenha medo. Faça as coisas que vocês têm que fazer. Acredite em vocês. Tá? E para finalizar a mesa de vocês, um pergunte ao oráculo que fala Às vezes, se demoramos a tomar determinada atitude, a vida atoma por nós. Não podemos interromper o fluxo da vida. Eu sempre falo que é melhor a gente a gente ter o mínimo do controle da nossa vida na nossa mão. Temos que equilibrar tudo. Meus amores, semana aí para vocês abençoada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. E a gente se vê amanhã na nossa live de perguntas e respostas. Um beijo. Fiquem com Deus e up. Tchau, tchau, tchau.